Elio Ventura Às vezes fico até me perguntando por quê A vida é tão difícil pra quem ama mais Que nunca isso venha acontecer com você AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Terminou de uma relação, há sempre os dois lados O que ama e o que faz sofrer Mas se quer saber, quer saber Se me perguntar se eu te aceito de volta Toda hora, toda hora Se me perguntar se eu te aceito de volta Toda hora, toda hora Eu sempre te aceito de volta Elio Ventura Às vezes fico até me perguntando por quê A vida é tão difícil pra quem ama mais Que nunca isso venha acontecer com você Amar alguém que só te faça sofrer No término de uma relação, há sempre os dois lados O que ama e o que faz sofrer Mas se quer saber, quer saber Se me perguntar se eu te aceito de volta Se me perguntar se eu te aceito de volta Toda hora, toda hora Eu sempre te aceito de volta AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera O que ama e o Bruno Alves 3 Saudita Europa Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo atenção Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Hoje vai ter festa no chão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela e o ventura não fizeram Tá vendo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no chão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Você com raiva me atacando e eu só com um beijo não troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Eu sou seu esquema preferido Na onda do piseiro Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo não troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte É Linho Ventura pra você É Linho Ventura pra você Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo não troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações AJ, Gustavo Alves Esse cara é fera É Linho Ventura no piseiro É diferente É Linho Ventura pra você Hoje eu me machuquei Pra saber se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia AJ, Gustavo Alves Esse cara é fera Era o seu medo E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde E implorar Se foi porque quis Te ter motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje nós É o piseiro doer É Linho Ventura pra você É diferente Hoje eu me machuquei Pra saber se ainda sinto dor A ferida meio aberta Foi mexer e piorou Eita, mano! Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Enquanto sempre comigo Palavras ao vento E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde E implorar Se foi porque quis Te ter motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje nós Hey Jay, Gustavo Alves Esse cara é fera Eis o meu coração Guardei só pra você É Linho Ventura pro piseiro Eis o meu coração Guardei só pra você Hey Jay, Gustavo Alves Esse cara é fera Esse cara é fera É aquele medo Aquele medo que eu deixei pra trás Eu quero pelo menos Ficar perto de você Só pra você Só pra você perceber O quanto eu gosto de você Te amo Te amo O que aconteceu na escola Pra mim Pra mim já era o bastante Chama no piseiro Chama no piseiro É diferente Chama no piseiro Eita Já faz Te amo O que aconteceu na escola O que aconteceu na escola Explodiu 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 Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo É minha aventura, na onda do briseiro Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera É minha aventura É minha aventura falando de amor Na onda do briseiro Você me pediu pra te esquecer Só que agora lhe se abenço, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar DJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Me enganou demais Não te amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cacete, se crer por você Não te quero Me deixando assim Não me dizem que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É minha aventura falando de amor Na onda do briseiro Você me pediu pra te esquecer Só que agora lhe se abenço, meu amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me ilusou Me enganou demais Não te amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me dizem que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Elião Ventura falando de amor Hey Jay, Gustavo Alves Esse cara é fera Chama no piso Já namorou, noivou Já morou junto e largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotou um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou, noivou Já morou junto e largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotou um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Você na sua, eu na minha, deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Aonde foi atrás, pensei em te dizer Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Me penso em contar os nossos segredos de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Põe o swing, naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho E eu acordei sem saber se era um sonho Não mandarei sem saber se era um sonho Não mandarei cinzas de rosas E eu nem penso em contar os nossos segredos de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Elio Ventura Como vou deixar você, se eu te amo Como vou deixar você, se eu te amo Ei Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é Como vou deixar você, se eu te amo 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 Eu, Elio Ventura Eu sei que a minha vida anda errada Eu já dei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é O que eu quero saber é Como vou deixar você, se eu te amo Como vou deixar você, se eu te amo Como vou deixar você, se eu te amo AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Para de fingir Larga de vaidade Liga pra mim Que eu vou correndo matar tua saudade É o Elio Ventura Na onda do piseiro E tá rasgando por aí que terminou comigo E que não me quer na sua vida nem mais Gustavo Alves, esse cara é fera Você tá falando até besteira demais Nas escondidas você me procura Já sabe onde encontrar O que não tem na rua Sou seu, diz que ajuda Não se faça de dura Para de fingir Larga de vaidade Liga pra mim Que eu vou correndo matar tua saudade Para de fingir Larga de vaidade Liga pra mim Que eu vou correndo matar tua saudade É o Elio Ventura Na onda do piseiro E tá rasgando por aí que terminou Comigo E que não me quer na sua vida nem mais Como amigo Cê tá falando é besteira demais Nas escondidas você me procura Já sabe onde encontrar Já sabe onde encontrar O que não tem na rua Sou seu, diz que ajuda Não se faça de dura Para de fingir Larga de vaidade Liga pra mim Liga pra mim que eu vou correndo matar tua saudade Para de fingir Larga de vaidade Liga pra mim que eu vou correndo matar tua saudade Para de fingir Para de fingir Larga de vaidade Liga pra mim que eu vou correndo matar tua saudade Para de fingir Larga de vaidade Liga pra mim que eu vou correndo matar tua saudade PJ Gustavo Alves Esse cara é fera Eu gosto quando a gente está trancado nesse apartamento Quero enducho ver E você sente frio e me abraça Pra se aquecer Eu te boto pra dormir Sobre meu colo fico te olhando até você dormir Nem acredito que você nem mesmo possa estar aqui Parece um som, mas isso é real Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Eu sou prisioneiro do seu coração E por você eu aceito mais de cem mil anos de condenação Na cama ninguém ganha de nós dois As liga a gente deixa pra depois Porque a gente se ama de verdade Eu quero só você, você me quer Não existe pra mim outra mulher Aqui não tem mentira, é só verdade Na cama ninguém ganha de nós dois As liga a gente deixa pra depois Porque a gente se ama de verdade Eu quero só você, você me quer Não existe pra mim outra mulher Aqui não tem mentira, é só verdade L1 Ventura Na onda dos piseiros apaixonados Parece um sonho, mas isso é real Não há no mundo amor igual Sou prisioneiro do seu coração E por você eu aceito mais de cem mil anos de condenação Na cama ninguém ganha de nós dois As liga a gente deixa pra depois Porque a gente se ama de verdade Eu quero só você, você me quer Eu quero só você, você me quer Eu quero só você, você me quer Não existe pra mim outra mulher Não existe pra mim outra mulher Aqui não tem mentira, é só verdade Na cama ninguém ganha de nós dois Na cama ninguém ganha de nós dois As liga a gente deixa pra depois Porque a gente se ama de verdade Eu quero só você, você me quer Eu quero só você, você me quer Não existe pra mim outra mulher Aqui não é mentira, é só verdade Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera As vezes Fico até me perguntando porquê A vida é tão difícil pra quem ama mais Que nunca AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Amar alguém que só te faça sofrer O término de uma relação Há sempre os dois lados O que ama e o que faz sofrer Mas se quer saber Quer saber Se me perguntar Se eu te aceito de volta Toda hora Toda hora Toda hora Se me perguntar Se eu te aceito de volta Toda hora Toda hora Eu sempre te aceito de volta Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Eu sempre te aceito de volta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.